A casa, ficou na frente da casa Olha Olá Ali na certa meteora, não tem como ser não Olha lá Vai longe Vai longe Vai descer Vai descer É um meteoro caindo. Aí, ó, todos se espedaçando. Vai caia onde será? Onde caia aqui? Ele está dançando aqui pertinho, é? Olha, rapaz, vai cair nos meios, vai cair nos meios. É um meteoro caindo.